Muito. E talvez eu tenha perdido. Ah, com certeza. Seguidores, muitos. Perdeu? Muito. Muitos seguidores. Muitos seguidores. E qualquer posicionamento que eu faço, hoje eu perco. Nosso país é muito... A sua família é toda de esquerda ou foi uma coisa sua? Minha família nem tem muita noção, assim, mas... Na verdade, nunca teve essa educação política na minha casa, não. Eu acho que foi na escola e na faculdade que eu tive essa formação e na sociedade. Eu não tinha como não ser. Eu morei em comunidade, eu vivi tudo aquilo, então não tinha como não ser. Eu vi tudo, eu vivi tudo. E leu, estudou. Eu estudei. Então, assim, não tem outra. Sou eu. É a minha vida. E não tinha como não se posicionar naquele momento, né? Ser influencer. É isso, é isso. Eu me sentiria negligenciando a minha sociedade. E se eu quero o bem da minha sociedade, eu não posso silenciar. Covardia. Por seguidores ou por marcas. Eu acho que uma marca ou seguidores que se associar à minha imagem, se associar à minha credibilidade, ela vai valorizar o meu posicionamento, porque eu penso no social ou... Então, eu acho que é um motivo de orgulho. Eu deveria ganhar mais marcas por assumir essa responsabilidade social. E não o contrário. E também ganhei alguns também por isso. Sim.